Olá a todos aqueles que nos estão a acompanhar no dia de hoje. Hoje é aquele dia mais quente do ano, o dia que vocês mais esperam. Não é por ser o dia mesmo mais quente do ano, mas sim por apresentarmos o top que vocês mais pedem. Hoje é dia de apresentarmos em versão Oscar qual é que é a melhor chuteira de 2021. Como vocês já conseguiram perceber, este já não vai ser um dos tops que vocês estão acostumados mesmo a ver. Este vai ser um top diferente. Eu vou já explicar como é que é a mecânica deste top de hoje de 2021, as melhores chuteiras de 2021, versão Oscars. As nomeadas, ou seja, as chuteiras que estão nomeadas são as chuteiras que vocês mais clicaram nelas. Ou seja, todas as chuteiras que vocês deram mais likes ou mais gostos em todas as nossas fotos e vídeos e conteúdos das redes sociais. YouTube, Facebook, Instagram e TikTok. Ou seja, todas as cinco nomeadas são as chuteiras que estão com mais likes nessas quatro redes. Ou seja, neste top foram vocês que decidiram. Não foi nem a Football Emotion, nem fui eu. Foram vocês que decidiram e o vencedor também foram vocês que decidiram. Ou seja, o vencedor será aquela que teve mais likes. E em caso de empate, aí sim, poderia eu dizer que talvez possa eu meter a minha mão. No entanto, não sei ainda o resultado, vamos ver aquilo que vai acontecer. Eu tenho já aqui os nomeados. Realmente tenho aqui algumas surpresas. E vamos então conhecer os nomeados. E os nomeados são... Puma Future Z Brasil. Umas esteiras de edição limitada para Neymar. Adidas Predator Pulse Legends Pack. Essas esteiras se tiram agora no último parque de edição limitada da Adidas. Nike Mercurial Vapor 14 Dragonfly. As esteiras Disruptive que saíram antes do lançamento da nova geração das novas Nike Mercurial. New Balance Forum V6 Plus Jamaica Edition. As últimas esteiras que a New Balance Football lançou e que foram feitas exclusivamente para Ryan Sterling do Manchester City. E terminamos com as Adidas Adipur do Legends Pack. Duas esteiras Adidas do último parque de coleções de edição limitada da Adidas. E já conhecemos então as 5 nomeadas do dia. Estas 5 grandes chuteiras. Estas 5 grandes bombas de chuteiras de 4 marcas diferentes. As 4 marcas que estão mais presentes agora no mundo do futebol. No mundo das chuteiras de futebol. Vamos então conhecer já a vencedora. Sem mais demoras. Por favor, vou pedir já que me entreguem já o envelope ou a capa que tem o nome da vencedora. Eu ainda não sei qual é a vencedora. Há aqui uma destas 5 esteiras que é uma das minhas favoritas de sempre. Gostava que fosse esta esteira. Vou abrir a capa em conjunto com vocês para vocês poderem ver. E a vencedora do dia, a grande vencedora do dia são mesmo hoje Adidas Adipur do Legends Pack. A grande vencedora do dia. Esta esteira, este remake saiu agora desta nova coleção da Adidas. Que a Adidas vão ser recentemente ao mercado. Uma grande esteira que reúne o melhor de dois mundos. Ou seja, esta parte superior das Adipur originais que terminaram sensivelmente em 2010, 2011. E que tem a sola das últimas Nemezys. A sola das últimas Nemezys que foram fabricadas. Eu acredito que esta uma esteira muito, mas mesmo muito bem construída. E muito funcional para os dias de hoje. E agora, também para fazer isto mais interessante. Vamos então conhecer quais foram as outras posições deste top. Segundo vocês, segundo os vossos likes nas redes sociais. A segunda posição vai para as New Bounce Forum V6 Plus do Jamaica Edition. Uma grande chuteira também na minha ótica. A terceira posição para as Nike Mercurio Vapor 14 Dragonfly. A quarta posição para as Adidas Predator Pulse do Legends Pack. E a quinta posição para as Puma Future Z Brasil. E estas são então as 5 posições deste top 5 de chuteiras 2021 da Futebol Emotion PT aqui no vosso canal do YouTube. Em versão Oscar. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês querem ver mais tops dentro deste formato, não se esqueçam de apoiar este vídeo com o like. Compartilhar este vídeo nas vossas redes sociais. Comentem aí também na vossa opinião se as estrangeiras foram as chuteiras que vocês mais gostaram de ver nas redes sociais e também dentro dos relevados. Da minha parte é tudo. Muito obrigado a todos pelo vosso apoio e carinho. Desejo a vocês todos aí desse lado um feliz ano novo e umas boas entradas. E vemos no próximo ano.